Um policial militar de Goiás foi morto pela filha da companheira. De acordo com a polícia, os três teriam passado a madrugada inteira bebendo. E quem tem os detalhes dessa história pra gente é a repórter Carolina Rabelo, que já está aqui com a gente ao vivo no meu telão. Carol, bom dia pra você. Me conta essa história, o que aconteceu de fato pra que esse policial militar acabasse morrendo depois dessa briga e também de uma madrugada de bebedeira. Oi, Maíra. Bom dia pra você e pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral Manhã. Isso mesmo, uma história impressionante, né? Até diferente do que a gente costuma noticiar aqui nos nossos telejornais. Só pra gente relembrar a situação, conforme você falou, eles estavam na tarde de domingo bebendo na casa de uma vizinha, curtindo todas. Eles fizeram um evento ali entre os moradores da região e esse casal, ele estava bebendo ali, curtindo o final de semana na casa da vizinha. Quando foi anoitecendo, a filha dessa moça, ela pediu pra mãe cuidar dos filhos pra ela poder sair também. E a mãe falou, não, minha filha, eu cuido, pode trazer os netos pra cá que eu olho. E aí, neste momento, ela retornou pra casa e o policial militar namorado dessa mulher também foi. E a Suzana, né, que é a filha dessa mulher, da Leonor, ela disse que quando chegou na casa, a mãe, né, a Leonor, e o namorado dela, identificado como Antônio Rodrigues Neto, de 53 anos, que é esse policial militar da reserva da Polícia Militar de Goiás, esse casal eles estavam discutindo. E aí a Suzana disse que o policial agrediu a mãe dela. Neste momento, ela entrou no meio da discussão, eles bateram uma boca ali, discutiram, e ela também acabou sendo agredida pelo policial militar. Neste momento, ela pegou uma faca que estava em cima da pia e efetuou alguns golpes de faca contra o policial, que é o namorado da mãe dela, né. E aí, neste momento, ele conseguiu correr pro quarto, se trancou no quarto, ela jogou a faca no telhado e acabou fugindo. A Polícia Militar, ela foi acionada, chegou até o local, o Corpo de Bombeiros também foi até o local, prestou atendimento ao policial militar, ele foi encaminhado ao hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. No dia seguinte, a Polícia Militar voltou até esse local, conseguiu achar a faca do crime que a Suzana havia jogado no telhado, e aí eles prenderam a mulher em flagrante, Maíra. É uma história aí que a gente tem que ver todos os detalhes, né, envolvendo aí, porque foi uma noite de bebedeira, a gente acompanhou pelo relato da Carolina Rabelo, uma pessoa acabou morrendo, e tem aí um contexto de uma suposta briga, que a filha teria ido defender a mãe desse policial, mas de fato é que esse caso está sendo investigado.